Música Neste ano a Unifértil completa seus 45 anos e a gente vai bater um papo com duas pessoas que trabalham na empresa, o diretor e o gerente comercial. Igor, que planejamento para este ano a gente pode expor nesses 45 anos? Olha, a gente tem como feira Expo Direto um marco aqui para o Rio Grande do Sul, por ser uma feira de extrema importância, não só para o Rio Grande do Sul, mas na América Latina como um todo. E a Unifértil comemorando seus 45 anos, que hoje em dia não é qualquer empresa que faz 45 anos, então nós preparamos toda uma mudança na nossa marca para comemorar esses 45 anos. Então nós estamos nos apresentando para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para os nossos fornecedores, essa nova mudança, essa nova cara da empresa. Nós trabalhamos o nome, o logo, a marca, o branding, né? E nós trabalhamos também as embalagens e todo o nosso material de comunicação para a empresa. Marcelo, qual é o principal desafio para este ano? A gente está começando o ano, a agricultura a gente fala que não tem crise, né? A gente viu muita gente passando pela Expo Direto. O que a Unifértil está projetando para este ano? Bom, na verdade, o grande trabalho que a empresa vem fazendo é o investimento nas pessoas. As empresas são feitas de pessoas e a capacitação e o desenvolvimento delas, a gente acredita que vai fazer o grande diferencial. O relacionamento, a gente acaba aproveitando a feira para ter essa ligação maior com os nossos clientes. A gente vê que muitas pessoas acabam conversando entre elas das mais diversas empresas e muitas vezes elas acabam nem se conhecendo visualmente. A gente acredita que esse contato é fundamental. Então, dentro do nosso planejamento, a gente está fazendo um investimento muito forte na parte de recursos humanos, a parte de marketing, que nem o Igor comentou, nosso branding, e na parte de sacarias. Mas o que a gente está fazendo de forma mais forte é a capacitação das nossas pessoas. Fala um pouquinho dos produtos, né? Dos fertilizantes que estão disponíveis hoje. Bem, nós estamos passando por um ano fantástico na agricultura, onde nós vamos bater recordes de produtividade. E os fertilizantes, obviamente, eles fazem parte importante nesse processo do aumento de tecnologia. E a Unifertio, dentro desse perfil, ela tem duas linhas de produtos diferenciados para tentar agregar o maior valor possível na produtividade do produtor. Um dos produtos que é a adubação de base é o adubo premium. A nossa linha premium, ela é diferenciada porque nós fazemos os fertilizantes específicos para os agricultores. Nós colocamos realmente a necessidade do que aquela cultura, daquele solo, daquele agricultor estava necessitando. E para a cobertura, nós temos a linha N-Max, a linha Full N-Max, que são nitrogenados, protegidos contra a volatilização, através da tecnologia do NBPT. E também temos essa mesma linha com o acréscimo do enxofre, que hoje o enxofre é um elemento fundamental para o aumento de produtividade. Então, hoje aqui, estamos trabalhando muito forte nessas duas linhas, adubação de base, a linha premium e adubação de cobertura, a N-Max e a Full N-Max. O Igor citou a questão da tecnologia, a empresa vem investindo bastante nesse setor. Comenta um pouquinho de pesquisas, de como se desenvolve um bom fertilizante, essa área de pesquisa, pensando em sustentabilidade. Bom, hoje até nós participamos de um programa, no programa estava um professor da Universidade Federal de Santa Maria, eu vinha comentando com ele o quão importante é essa aproximação da iniciativa privada com as universidades. O Brasil, infelizmente, o governo acaba não fazendo o investimento necessário e acaba fazendo parte da iniciativa privada desse investimento. E a Uniferto, sim, ela tem se aproximado mais da Universidade Federal, a Unicruz, a própria Universidade de Passo Fundo, a gente está tentando uma aproximação, a Universidade de Santa Maria também, para que a gente consiga desenvolver conjuntamente trabalhos para que aumente a tecnologia e a produtividade. Um intercâmbio interessante de ideias. É fundamental. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Dentro do nosso departamento técnico, existe um pessoal que só trabalha o P&D. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Temos hoje 12 trabalhos, 12 produtos em desenvolvimento, que participam de dias de campo e amostras que estão sendo feitas para, a partir da aprovação, conjuntamente com as universidades, a gente possa depois levar os produtos a campo. Meninos, obrigada pela entrevista. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Conta conosco sempre. Obrigada. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.